Olá, bom dia. O novo ministro das relações exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, toma posse nesta quarta-feira. A cerimônia será no Palácio do Planalto e quem está lá é a repórter Daniela Almeida, que tem as informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. O embaixador Luiz Alberto Figueiredo foi representante do Brasil nas Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ele ingressou no Itamaraty em 1980 e, a partir desse mesmo ano, ele começou a atuar como diplomata assistente nas Nações Unidas. Durante a carreira diplomática, Luiz Alberto Figueiredo representou o país em diversas reuniões internacionais sobre mudanças climáticas. Figueiredo ainda chefiou as negociações para Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A conferência realizada em junho do ano passado na cidade do Rio de Janeiro reuniu dezenas de chefes de Estado e também produziu um documento que foi assinado por 188 países. O novo ministro das Relações Exteriores vai substituir Antônio Patriota, que deixou o cargo nesta segunda-feira. Malu. Obrigada, Daniela. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo a posse do novo ministro das Relações Exteriores. A cerimônia no Palácio do Planalto está marcada para as 11 horas da manhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho